As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 4 Ambrosio foi enterrado ao amanhecer, e Granny ao lado de um gorloá ainda irritado e calado, acompanhou as cerimônias com estranha indiferença. Durante quatro anos esforçara-se para aceitar a religião seguida pelo marido. Agora sabia que embora lhe demonstrasse um respeito cortês, para não irritá-lo, pois na verdade desde cedo aprendera que todos os deuses eram um só, e que jamais deveria zombar do nome do qual os outros os adoravam. Não tentaria mais ser devota como ele. A esposa devia seguir os deuses do marido, e ela manteria todas as aparências nesse sentido, mas jamais voltaria a temer o que Deus dele, que tudo vê e que tudo vinga, tivesse poder sobre ela. Viu Uther durante as cerimônias. Parecia abatido, cansado, os olhos vermelhos, como se também tivesse jejuado e ficado sem dormir. Sem saber porquê, comoveu-se com isso. Pobre homem, sem ninguém, que se preocupasse com ele. Caso jejuasse, que lhe dissesse que aquilo era um absurdo, que os mortos não permanecem junto aos vivos para ver como se comportavam, e não têm inveja do que bebem e comem. Apostaria que o rei Uriens não praticara essa tolice, parecia bem alimentado e descansado. E, de repente, Granny desejou ser velho e prudente como a sua mulher, que podia falar com ele e dizer-lhe o que devia fazer, quanto e tais questões. Depois do enterro, Gorlois levou e Granny de volta para casa, onde estavam hospedados, e ali tomou em sua companhia uma refeição. Mas, como ainda estava calado e de mau humor, logo depois pediu licença para sair. Devo comparecer ao conselho, informou. Lott e Uther estarão em guerra, e, de certo modo, devo ajudá-los a se lembrar do que desejava Ambrósio. Sinto deixá-la sozinha aqui, mas mandarei alguém para acompanhá-la num passeio pela cidade, se quiser. Deu-lhe uma moeda e recomendou-lhe que comprasse um presente para ela mesma no mercado, se assim desejasse, e disse-lhe ainda que o homem que lhe faria companhia carregaria uma bolsa, para o caso de desejar especiarias e outras coisas para casa na Cornualha. Não há razão para vir tão longe sem levarmos algumas das coisas que você precisa ter. Não sou pobre, e você, sem me consultar, pode comprar o que precisa para manter a casa. Lembre-se de que confio em você, Egrane, recomendou-lhe, tomando-lhe o rosto nas mãos e beijando-a. Embora a Gorloa nada dissesse, Egrane sabia ser essa a sua maneira desejeitada de desculpar-se de suas suspeitas e do tapa irritado. Seu coração encheu-se de ternura, e ela retribuiu-lhe o beijo como um sentimento sincero. Era emocionante caminhar pelo grande mercado de Londínio, por mais suja e mal cheirosa que a cidade fosse. Ela parecia-se com quatro ou cinco feiras da época da colheita reunidas numa só. O estandarte de Gorloa carregado por seu escudeiro evitava que Egrane levasse muitos empurrões e encontrões. Ainda assim, era um pouco atemorizador caminhar pela enorme praça do mercado, onde centenas de vendedores apregoavam suas mercadorias. Tudo que via parecia-lhe novo e bonito, ou coisas que desejava, mas resolveu percorrer todo o mercado antes de iniciar suas compras. Mais tarde, adquiriu especiarias, um corte de lã fina das ilhas, muito mais fina do que a das ovelhas da Cornualha. Gorloa precisava de um manto novo. Este ano, começaria a tecê-lo tão logo retornassem a Titangel. Comprou também pequenos novelos de seda de cor, que seria um prazer tecer com cores tão brilhantes, e um repouso para os dedos. Depois, na aspereza da lã e do linho. E ensinaria também a Morgose. E já era tempo de, no próximo ano, Morgana começar a fiar. Se tivesse de dar a Gorloa a um outro filho, nessa época estaria pesada e deselegante, e poderia ficar sentada para ensinar a filha. Quatro anos era certamente uma idade boa para começar a aprender como manejar o tear e torcer o fio, embora o produto não servisse para muita coisa, além de amarrar as trouxas de pano para ser tingido. Comprou ainda fitas coloridas, que ficariam bonitas nas roupas de festa de Morgana, e que depois, quando ela crescesse, poderiam ser retiradas das roupas que não lhe servissem, e costuradas na gola e nas mangas dos vestidos novos. Agora que ela já era bastante grande, para não sujar as vestes, devia trajar-se como convinha a filha do duque da Cornualha. O mercado fazia excelentes negócios, viu de longe a mulher do rei Urins, e outras damas bem vestidas, e imaginou que naquela manhã todos os homens casados do conselho tinham mandado as suas mulheres fazer compras no mercado de Londínio. Enquanto discutiam animadamente, Egrane comprou fivelas de prata para os seus sapatos, embora tivesse certeza de que poderia tê-las encontrado com a mesma qualidade na Cornualha, simplesmente porque parecia bonito usar fivelas vindas de Londínio. Quando, porém, o homem quis vender-lhe um brocho de prata trabalhado em volta a uma pedra de âmbar, ela recusou espantada com o preço pedido. Estava com muita sede, e embora o espetáculo de homens vendendo cidre e tortas quentes fosse tentador, parecia-lhe conveniente sentar-se e comer no mercado aberto, como um cão. Comunicou ao escudeiro que desejava voltar para casa, e lá chegando, então, tomaria um pouco de cerveja com queijo. Como o homem parecia triste, deu-lhe uma das moedinhas que haviam estado indo às suas compras, dizendo-lhe que comprasse um jarro de sidra ou cerveja, se quisesse. Ao chegar à casa, estava cansado e sentou-se, desatenta, olhando as compras. Gostaria de começar a tecer logo o manto, mas preferiu esperar até estar de volta ao seu pequeno tear. Poderia fiar, mas a tarefa lhe pareceu demasiado monótona, e por isso ficou sentado examinando tudo até que Gorlois chegou, parecendo cansado. Ele procurou interessar-se pelo que Grane comprara, elogiando a sua economia, mas era patente que o seu pensamento estava voltado para outras coisas, embora admirasse as fitas para as roupas de Morgana, e concordasse plenamente com a compra das fivelas de prata. Você também precisa de um pente de prata, e talvez de um espelho novo. Seu velho espelho de bronze está arranhado. Pode dá-lo para Morgose, que já está crescida. Amanhã escolherá um, se quiser. Haverá outra reunião do conselho? Receio que sim, e provavelmente outra e mais outra, até que possamos convencer Loth e todos a fazer a vontade de Ambrósio e assentarem Uther como grande rei, resmungou Gorlois. Burros, teimosos, todos eles. Seria melhor que Ambrósio tivesse deixado um filho a quem pudéssemos agora jurar fidelidade como grande rei e escolher um duque para comandar a guerra. Não haveria hesitação nesse caso. Seria Uther, e até mesmo Loth sabe disso. Mas Loth tem a ambição desmesurada de ser grande rei, e só compreende que seria bom usar uma coroa e receber juramento de todos nós. E há homens do norte que preferem um nortista, e por isso apoiam Loth. E na verdade, creio que Uther foi escolhido no fim. Todos os reis do norte, com exceção talvez de Uriens, voltarão para suas terras sem qualquer juramento. Mas nem mesmo para conservar o apoio dos reis do norte, eu juraria fidelidade a Loth. Confio tanto nele que lhe poderia dar um pontapé no rabo num dia de chuva. E encolheu os ombros. São palavras grosseiras para ouvir dos femininos e Graney. Dê-me um pouco de pão e carne fria, por favor. Não dormi a noite passada. Estou cansado como se tivesse passado todos esses dias em campanha. Discutir a trabalho exaustivo. E Graney ia dizer-lhe que achava a discussão interessante. Mas deu de ombros. E deixou o assunto de lado. Não se rebaixaria tentar arrancar-lhe informações como se fosse uma criança implorando que lhe contassem histórias na hora de dormir. Se tinha de saber o que acontecia pelas conversas dos homens no mercado, assim fosse. Naquela noite, ele estaria cansado, desejando apenas dormir. Ficou deitada no seu lado, acordada até muito tarde. E surpreendeu-se pensando em Uther. Como se sentiria sabendo-se ser o escolhido de Ambrósio para grande rei. E tendo a certeza de que teria de fazer respeitar essa escolha, ainda que fosse a ponta de espada. Agitou-se impacientemente, pensando se Merlin não o teria realmente enfeitiçado. Para que não pudesse deixar de pensar em Uther. Por fim, adormeceu. E no sono, viu-se de pé no pomar, aonde conversara com ele. Onde lhe secara as lágrimas com o seu véu. No sonho, ele segurava a ponta do seu véu. E puxando-a para junto de si, beijava-a na boca. Havia uma doçura no beijo que não sentira nunca, em todos os anos, com Gorloá. E deixando-se dominar por esse beijo, todo seu corpo derreteu-se. Olhou os olhos azuis de Uther e pensou no sonho. Sempre fui uma criança e só neste momento é que sei que sou mulher. Revelou então. Eu não sabia o que era o amor. Uther puxou-a mais para si e deitou-se sobre ela. E Grane, sentindo aquele calor e doçura espalhar-se por todo o seu corpo, voltou novamente para ele, os lábios, e acordou, com um estremecimento de surpresa, para constatar que Gorloá, dormindo, a tomara nos braços. A sensação do sonho estava ainda em todo o seu corpo, e por isso ela colocou os braços em volta do pescoço do marido, numa aceitação sonolenta. Mas logo se impacientou, esperando que ele terminasse e recaísse num sono profundo, e marcado de leves gemidos. Ficou acordada, tremendo, até o amanhecer, a se perguntar o que estava acontecendo com ela. O conselho esteve reunido durante toda a semana, e todas as noites. Gorloá voltava pálido, irritado, cansado de falar. Certa noite ele explodiu. Ficamos sentados aqui, falando, enquanto em nossas praias os saxões podem estar se preparando para nos fazer a guerra. Não compreendem esses idiotas, que a nossa segurança depende da manutenção pelas tropas do tratado, do litoral saxônico, e que elas só seguirão Uther ou um dos seus próprios homens? Terá Lott tanta raiva de Uther que prefere seguir um chefe pintado que serve ao deus cavalo? Até mesmo os prazeres do mercado haviam diminuído durante a parte da semana, e choveu. E. Grain, que na segunda visita comprar algumas agulhas, ficou consertando as roupas de Gorloá e as suas, desejando ter o seu tear, para poder fazer tecidos bonitos. Tomou parte dos panos que comprar e começou a aprontar algumas toalhas, costurando-lhes a bainha e desfiando-as, para depois colocar-lhes uma barra com fios coloridos. Na segunda semana, suas regras vieram, e sentiu-se desanimada e atraída. Afinal de contas, Gorloá não lhe fizer o filho que desejava. Ainda não tinha 20 anos, não podia ter ficado estéreo. Lembrou-se de uma velha história que lera sobre uma mulher casada com um marido idoso, que não teve filhos até que uma noite saiu furtivamente e deitou-se com um pastor no campo. No final, o velho ficou muito satisfeito com o belo menino sadio. Se estava estéreo, pensou E. Grain, ressentida, era muito mais provável que a culpa fosse de Gorloá. Ele era um velho, o sangue enfraquecido por anos de guerras e campanhas. Pensou então no sonho, sentindo-se entre culpada e espantada. Merlin e Viviane haviam previsto. Teria um filho do grande rei que unificaria o país, acabando com a luta. O próprio Gorloá comentava que se Ambrose tivesse deixado um filho, não seria necessária toda essa discussão. Se Uther fosse escolhido o grande rei, precisaria realmente ter um filho sem demora. E eu sou jovem e sadia. Se fosse uma rainha, ou sua rainha, poderia dar-lhe um filho. Ao voltar novamente a esse ponto, chorou como um súbito desespero, sentindo-se encurralada. Estou casada com um velho, e a minha vida acabou aos 19 anos. Seria melhor que eu já fosse uma anciã, muito velha, sem me preocupar mais em estar viva ou morta, que só servisse para ficar sentada junto ao fogo pensando no céu. Foi então para a cama e disse a Gorloá que estava doente. Um dia, naquela semana, Merlin foi visitá-la enquanto Gorloá estava no conselho. Teve vontade de gritar-lhe sua raiva e sua infelicidade. Ele começara tudo, tudo isso. E ela vivia contente e resignada com sua sorte, até que Merlin a fora despertar e arrancar na sua tranquilidade. Mas era impossível falar com aspereza com o Merlin da Bretanha. Pai ou não? Gorloá me disse que você está doente, Grain. Poderia fazer alguma coisa com minhas artes curativas? Olhou para ele em desespero. Só se me puder tornar jovem. Sinto-me tão velha, pai. Tão velha. Ele acariciou seus brilhantes cachos cor de cobre. Não vejo fios brancos em sua cabeça, nem rugas em seu rosto, minha filha. Mas minha vida acabou. Sou uma velha, esposa de um velho. Calma, calma. Tranquilizou ele. Você está cansada e doente. Vai melhorar quando a lua mudar, sem dúvida. É melhor assim, Grain. Continuou olhando-a fixamente. E ela de súbito sentiu que seus pensamentos haviam sido lidos. Era como se ele tivesse falado direto à sua mente, repetindo o que lhe disser em tinta gel. Você não terá nenhum filho de Gorloá. Sinto-me encurralada, queixou-se Grain, que baixou a cabeça para chorar, calando-se. Merlin afagou-lhe os cabelos despenteados. O sono é o melhor remédio para sua doença agora, e os sonhos são o verdadeiro remédio para aquilo que a faz adoecer. Eu que sou o senhor dos sonhos, vou mandar-lhe um que a curará. Estendeu as mãos sobre ela numa bênção e saiu. E Grain conjeturou se alguma coisa havia sido feita, ou se havia em tudo aquilo a magia de Viviane. Talvez, afinal de contas, ela tivesse concebido o filho de Gorloá, e o tivesse perdido. Tais coisas aconteciam. Não podia conceber, Merlin mandando colocar ervas ou plantas medicinais em sua cerveja. Mas, talvez com o poder que tinha, isso fosse possível através de magia e encantamento. Em seguida, pensou também que talvez fosse melhor assim. Gorloá era velho. Ela havia visto a sombra de sua morte. Haveria de querer criar sozinho o filho dele? Quando Gorloá voltou para casa naquela noite, ela teve a impressão de vislumbrar mais uma vez atrás dele a sombra do duplo temido. A morte que espreitava. O corte de espada sobre o olho. A expressão de dor e desespero. E afastou dele o rosto, sentindo quando Gorloá a tocou, que era abraçada por um homem morto, por um cadáver. Vamos, minha querida. Não deve ficar tão desanimada, disse-lhe o marido, procurando tranquilizá-la. Sentado na cama ao seu lado. Sei que está doente. E amargurada. Deve estar com saudades da sua filha. E de casa. Mas falta pouco tempo agora. Tenho notícias. Ouça o que vou lhe dizer. O conselho está mais próximo de uma decisão? Talvez, respondeu Gorloá. Você notou uma agitação nas ruas esta tarde? Bem, Loth de Orkney e os reis do norte partiram. Já compreenderam que não escolheremos Loth para ser grande rei, enquanto o sol e a lua não nascerem juntos no ocidente, de modo que se foram deixando que nós outros façamos o que sabemos que Ambrose desejava. Se eu fosse Uther e disse-lhe isso, não andaria sozinho à noite. Loth partiu com o ar de um cachorro a quem cortaram o rabo. E não o julgo incapaz de curar o seu orgulho a quem tenha-lhe ferido. Mandando alguém com um punhal atrás de Uther. Você acha realmente que Loth tentará matar Uther? Murmurou ela. Bem, ele não poderia enfrentar Uther numa luta pessoal. Um punhal pelas costas seria mais ao estilo de Loth. Sinto-me satisfeito por ele não ser um dos nossos, embora me sentisse mais tranquilo. Se Loth tivesse jurado manter a paz, ele não ousaria falar a um juramento feito sobre alguma relíquia sagrada. Mas mesmo assim, eu o vigiaria. Quando se deitaram, ele quis enlaçá-la. Mas Igraine sacudiu a cabeça e empurrou-o. Um dia, ainda, pediu enquanto Gorloá, suspirando, afastou-se e adormeceu quase que imediatamente. E Grane ficou pensando que não lhe seria possível mantê-lo à distância por muito tempo mais. Novamente, a morte pairando sobre ele. Um horror. Disse a si mesma que, não importando o que acontecesse, devia continuar sendo uma esposa cumpridora de seus deveres, pois ele era um homem honrado e bom. E isso lhe trouxe a lembrança. O aposento onde Viviane e Merlin haviam destruído sua paz e segurança. As lágrimas brotaram em seus olhos. E ela tentou sufocar os soluços para não despertar Gorloá. Merlin prometera-lhe um sonho para curar-lhe o sofrimento. E, no entanto, tudo tinha começado com um sonho. Tinha medo de dormir, pois outro sonho poderia demolir a pouca paz que conseguira. Sabia que, se consentisse, isso acabaria com a sua vida, reduzindo a ruínas a palavra empenhada. E, embora não fosse cristã, ouvira bastante de suas pregações para saber que, no entender deles, cometeria um pecado grave. Se Gorloá estivesse morto, e Grane susteve a respiração num espasmo de terror, pela primeira vez havia permitido que tal pensamento se formasse, como poderia desejar a morte dele? Seu marido? O pai da sua filha? Como poderia saber se, mesmo sem Gorloá entre eles, Uther haveria de querê-la? Como poderia deitar-se ao lado de um homem desejando outro? Viviane falou como se tais coisas acontecessem com frequência. Seria simplesmente infantil e ingênia por não saber? Não dormirei para não sonhar. Se continuasse a mexer-se daquela maneira, pensou e Grane, Gorloá acordaria. Se chorasse, ele haveria de querer saber por quê. E o que poderia dizer-lhe? Silenciosamente levantou-se, enrolou o longo manto sobre o corpo nu e foi sentar-se junto ao fogo agonizante. Por que ficou pensando haveria Merlin da Bretanha, sacerdote druida, conselheiro dos reis, mensageiro dos deuses de intrometer-se nesse modo na sua vida de uma mulher jovem? E o que estava um sacerdote druida fazendo como conselheiro do rei numa corte supostamente cristã? E se consideram Merlin, então sabe por que não me disponho a fazer a sua vontade? Depois de muito tempo, sentiu que os olhos cansavam-se de contemplar o fogo que morria e ficou na dúvida em voltar para a cama e deitar-se ao lado de Gorloá ou levantar-se a caminhar para não dormir e não correr o risco de ter o sonho prometido por Merlin. Levantou-se e caminhou silenciosamente até a porta da casa. Em seu estado de espírito, não se surpreendeu muito a constatar que seu corpo ainda continuava sentado, envolto no manto. Lá fora, no pátio da casa do amigo de Gorloá desaparecera, havia uma grande planície com um anel de pedras formado em um grande círculo, que a luz do amanhecer apenas clareava. Não! Aquela luz não era do sol. Era de um grande incêndio no oeste, que deixava todo o céu um fogo. O oeste, que ficavam as terras perdidas de Leoneste e Is, mais a grande ilha de Atlas Alamésios, a Atlântida, o esquecido reino do mar. Ali realmente ocorreram o grande incêndio, em que a montanha explodira, e uma única noite, cem mil homens, mulheres e crianças pereceram. Mas os sacerdotes sabiam, disse uma voz ao seu lado. Nos últimos cem anos, eles vêm construindo o Templo da Estrela aqui nas planícies, para não perderem a conta da passagem das estações ou dos eclipses da lua e do sol. O povo daqui ignora essas coisas, mas sabe que somos conhecedores, sacerdotes e sacerdotisas de Aleimar, e construirão para nós como fizeram antes. E Grênia olhou, sem surpresa, para a figura vestida de azul ao seu lado. Embora seu rosto fosse muito diferente, e ele usasse um toucado estranho, coroado de serpentes, e tivesse serpentes douradas nos braços, como Braceletes, seus olhos eram os de Uther Pedragom. O vento tornou-se mais frio sobre o altiplano, onde o anel de pedras esperava o sol, que surgia sobre a pedra base. Com os olhos de seu corpo vivo, Egraine jamais contemplara o Templo do Sol em Salisbury, pois os druidas não se aproximavam dele. Quem indagavam poderia adorar os deuses maiores que estão atrás dos deuses num templo construído por mãos humanas. Por isso realizavam seus ritos nos bosques plantados pelas mãos dos deuses. Quando menina, porém Viviane, falara-lhe sobre o templo, calculado de maneira precisa por artes hoje desaparecidas, de modo que, mesmo sem se saber, os segredos dos sacerdotes podia se dizer quando ocorreriam os eclipses e traçar os movimentos das estrelas e as estações. E Grênia sabia que Uther, ao seu lado, seria realmente Uther aquele homem alto vestido com os paramentos de um sacerdócio desaparecido há séculos numa terra hoje lendária? Estaria olhando para o oeste, para o céu em chamas? Então, finalmente, aconteceu como nos disseram, continuou ele, envolvendo seus ombros com o braço. Eu nunca acreditei realmente até este momento, Morgan. Por um momento, E. Grênia, esposa de Gorloá, perguntou-se por que esse homem a chamaria pelo nome de sua filha, mas no mesmo instante em que perguntou, se formou em seu pensamento, soube que era Morgan. Não era um nome, mas um título, título de uma sacerdotisa, significando apenas mulher vinda do mar, numa religião que até mesmo Merlin da Bretanha teria considerado lenda, e a sombra de uma lenda. Ouviu-se dizer sem vontade, Também eu julguei impossível que Lyonès, Atharath e Ruta caíssem e desaparecessem, como se jamais tivessem existido. Acredita ser verdade que os deuses estão castigando a terra da Atlântida pelos nossos pecados? Não acredito ser assim que os deuses agem, respondeu o homem ao seu lado. A terra treme no grande oceano além do oceano que conhecemos, e embora o povo da Atlântida falasse das terras perdidas de Mu e Hai Brasil, ainda assim sei que no oceano, recém, mesmo quando o povo nada sabe do pecado ou do mal, mas vive como os inocentes antes que Deus nos desse o conhecimento para escolher entre o bem e o mal. E se os deuses da terra lançam a vingança contra os inocentes e os pecadores, sem distinção estão, essa destruição não pode ser castigo dos pecados, mas algo da própria natureza. Não sei se há uma finalidade nessa destruição ou se a terra ainda não se consolidou em sua forma final, assim como nós, homens e mulheres, ainda não somos perfeitos. Talvez a terra também lute para evoluir, e sua alma ia aperfeiçoar-se. Não sei, Morgan, tais coisas são assuntos para os mais altos iniciados. Sei apenas que violamos os segredos dos templos e que tínhamos jurado não fazer, e portanto somos perjuros. Mas os sacerdotes pediram-nos que o fizesse, argumentou ela tremendo. Nenhum sacerdote pode absorver-nos por quebrar essa jura, pois a palavra dada aos deuses ressoa através dos tempos, e sofreremos com isso. Não estava certo de que todo conhecimento de nossos templos se perdesse sob o mar, por isso fomos mandados para levá-lo, sabendo perfeitamente que sofreríamos vida por vida, pela quebra do juramento. Tinha de ser, minha irmã. Por que sermos punidos, além dessa vida, pelo que nos mandaram fazer? Perguntou ela ressentida. Os sacerdotes concordaram que sofrêssemos por obedecer-lhes? Não, tornou o homem, mas lembre-se do juramento que fizemos. E sua voz interrompeu-se de repente. Juramos num templo, hoje perdido sob o mar, onde a grande Órion não governará mais. Juramos partilhar a sorte daquele que roubou o fogo do céu para que o homem não vivesse nas trevas. Foi grande o bem que adveio desse dom do fogo, mas também grande foi o mal, pois o homem aprendeu a usá-lo indevidamente com perversidade. E assim, aquele que roubou o fogo, embora seu nome seja reverenciado em todos os templos por trazer à luz a humanidade, sofre tormentos para sempre, onde está acorrentado como um abútrea roer eternamente o coração. Essas coisas são mistérios que o homem possa obedecer cegamente aos sacerdotes e às leis que fazem e viver em ignorância, ou possa desobedecer intencionalmente seguindo o portador da luz e suportar os sofrimentos da roda do renascimento. E veja. Apontou para o alto, onde a figura do maior que os deuses pairava tendo na cintura as três estrelas da pureza da retidão e da escolha. Ele ainda permanece lá, embora seu templo tenha desaparecido. E veja, ali, a roda gira através do seu caminho agitado, embora a terra lá embaixo possa contorcer-se em tormentos e lançar as cidades, os templos e a humanidade na morte pelo fogo. E construímos aqui um novo templo, para que a sua sabedoria nunca tenha de morrer. O homem que interiormente ela sabia ser úter abraçou-a e Igraine sentiu que chorava. Ele levantou-lhe o rosto em sua direção e beijou-a. E ela sentiu nos lábios o sal das lágrimas dele. O homem disse, não posso lamentá-lo. Eles nos dizem no templo que a verdadeira alegria só é encontrada na liberdade com relação à roda, que é a morte e o renascimento, que devemos desprezar as alegrias e sofrimentos terrenos e ansiar apenas pela paz da presença do Eterno. Mas eu amo esta vida na terra, Morgan, e amo você com um amor mais forte do que a morte. E se o pecado é o preço de nossa união, vida após vida, através das idades, então pecarei alegremente e sem lamentar, pois isso me leva de volta a você, minha amada. Nunca em toda a sua vida e Graney conheceram beijo assim, apaixonado, e ao mesmo tempo parecia-lhe de alguma essência além do simples desejo que mantinha unidos um ao outro. Naquele momento, as lembranças do lugar onde conhecer aquele homem a inundaram. Os imensos pilares de mármore e das escadas douradas do grande templo de Órion e da cidade da serpente abaixo com a avenida das esfinges, animais com corpo de leão e rosto de mulher que levavam a grande estrada para o templo. Ali estavam uma planície deserta, com um anel de pedras rústicas e um incêndio para o oeste. E era a luz moribunda da terra do seu nascimento, onde haviam sido unidos no fogo sagrado para não se separarem mais enquanto vivessem. E agora haviam feito aquilo que os uniria para além da morte também. Amo esta terra, disse ele com violência outra vez. Aqui estamos onde os templos são feitos de pedra bruta e não com prata e ouro e ouro e cálco. Mas amo esta terra e voluntariamente dou minha vida para mantê-la segura, esta terra fria onde o sol jamais brilha. E ela estremeceu sob o manto dele. E Graine, porém, fez com que o homem se voltasse, dando as costas às chamas agonizantes da Atlântida. Olhe para o leste, sugeriu ela, pois sempre que a luz morre no oeste, há promessa de renascimento no leste. E ficaram abraçados enquanto o sol clareava surgindo atrás do olho da grande pedra. Esse é realmente o grande ciclo da vida e da morte, continuou o homem e enquanto falava apertou-a contra seu corpo. Virá um dia em que as pessoas esquecerão e isto será apenas um círculo de pedras, mas eu lembrarei e voltarei para você, amada, eu juro. Nesse momento, ela ouviu a voz de Merlin dizendo sombriamente, cuidado com aquilo que deseja, pois certamente lhe será concedido. E silêncio. E Graine viu-se nua, enrolada apenas em seu manto, encolhida ante as últimas cinzas frias do fogo, em seu quarto, na casa onde estava hospedada, enquanto Gorloá ressonava suavemente na cama. Tremendo, embrulhou-se cuidadosamente e arrastou-se enregelada até os ossos de volta para a cama, buscando restos de calor. Morgan, Morgana, teria dado a sua filha aquele nome por ser realmente um nome seu de outros tempos? Teria sido apenas um sonho estranho mandado por Merlin para convencê-la de que outrora conhecera Ulther Pedragorn em alguma vida anterior? Mas aquilo não for um sonho. Os sonhos são estranhos, confusos, um mundo onde tudo é tolice e ilusão. Sabia que de alguma forma estivera na terra da verdade para onde a alma vai quando o corpo está em outro lugar e de certo modo trouxera de volta não um sonho, mas uma recordação. Uma coisa pelo menos tornava-se clara. Se ela e Ulther se haviam conhecido e amado no passado estava explicado o motivo da tremenda sensação da familiaridade com ele. Porque não lhe parecia um estranho, porque nem mesmo suas maneiras desajeitadas pareciam-lhe ofensivas, mas simplesmente parte da pessoa que ele era e sempre fora. Lembrou-se da ternura com que ele secara as lágrimas com o véu, sabendo agora que havia pensado. Sim, ele foi sempre assim, impulsivo, juvenil, correndo de encontro ao que desejava sem pesar as consequências. Teriam eles realmente trazido para esta terra os segredos de uma sabedoria perdida? Gerações antes, quando a terra desaparecidas haviam submergido recentemente no mar ocidental e incorrido junto nos castigos pela quebra de um juramento. Castigos? E então, sem saber porquê, ela lembrou-se do próprio nascimento à vida humana. É que constituía o castigo da vida num corpo humano em lugar da paz interminável. Seus lábios abriram-se num sorriso. Ao pensar, é castigo ou recompensa viver neste corpo, pois ao recordar o súbito despertar do seu corpo nos braços do homem que era ou seria ou fora outrora, Úther Pedragom sabia, como nunca soubera antes, que apesar do que diziam os padres, a vida quer fosse nascimento ou renascimento nesse corpo, era uma recompensa. Enterrou-se na cama e ficou deitada sem sono agora, olhando para a escuridão, sorrindo. Talvez Viviane e Merlin não ignorassem o que lhe estava destinado saber, que estava presa a Úther por um laço por um laço que tornava sua ligação com Gorloa meramente superficial e momentânea. Faria o que eles queriam, era parte do seu destino. Ela e o homem que era agora Úther se haviam ligado a muitas vidas ao destino desta terra. Para onde vieram quando o velho templo foi sepultado? Agora, quando mais uma vez os mistérios estavam em perigo, desta vez ameaçados pelas hordas de bárbaros e selvagens do norte, eles voltavam a estar juntos. Fora-lhe concedido dar à luz a um dos grandes heróis e ao que dizia voltavam à vida quando eram necessários. O rei que era, que é e que voltará outras vezes para a salvação de seu povo. Até mesmo os cristãos tinham uma versão dessa história, dizendo que quando Jesus nasceu sua mãe teve anunciações e profecias de que daria à luz a um rei. sorriu no escuro, pensando no destino que a reunia ao homem que amara muitos séculos antes. Gorloá, o que tinha ele a ver com o seu destino a não ser prepará-la para isso? Sem ele poderia ser muito jovem para compreender o que lhe deveria acontecer. Nesta vida não sou uma sacerdotisa, mesmo assim sei que ainda sou a filha obediente de minha sorte, como todos os homens e mulheres têm de ser. E para sacerdotes sacerdotisas, não há laços de matrimônio. Eles se dão como se devem dar, segundo a vontade dos deuses, para gerarem aqueles que terão importância primordial para os destinos da humanidade. Pensou na grande constelação setentrional chamada A Roda. Os camponeses davam-lhe o nome de Carro ou Ursa Maior, girando sempre no ponto mais ao norte das estrelas. E Graine sabia também que ela simbolizava. em suas idas e vindas a Roda do Nascimento, Morte e Renascimento. E o gigante que andava pelo céu a espada pendente no cinto por um momento e Graine teve a impressão de ver o herói que viria como uma grande espada na mão, a espada do Conquistador. Os sacerdotes da Ilha Sagrada fariam certamente com que ele tivesse uma espada, uma arma vinda das lendas. Ao seu lado, Gorlois Michel se estendeu a mão para ela que cumpriu o dever de entregar-se aos seus braços. Sua repulsa transformara-se em ternura e pena e não teve mais receios do que ele lhe fizesse um filho indesejado. Não era esse o seu destino, pobre homem condenado que não tinha nenhuma participação naquele mistério. Era um dos que só nasciam uma vez ou mesmo assim não fosse, ele não se lembraria de suas outras vidas. Eigrain sentiu-se contente porque ele tinha o conforto da sua fé simples. Mais tarde quando se levantaram ela ouviu-se cantar e Gorlois observou-a com curiosidade. Você parece estar se sentindo bem novamente disse Eigrain sorriu. Estou sim, nunca me senti melhor. Então o remédio de Marilyn foi bom comentou Gorlois e ela sorriu sem responder.